Bom dia gente, antes de mais nada se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa o seu like, o seu like vai para o canal sobreviver, fica olhando aqui, é mais outra etapa da outra parte, da outra rampa, fiz a parte de baixo, agora estou fazendo a parte de cima, e a colega vai trabalhar agora. Agora vai acabar, fica olhando aí. Deixa o like. Opa irmão, aí o menino já tem irmão, eu poni que ele nutre, quem já sabe. Opa, 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 opa. Olha lá aí. Opa, opa. Vamos lá. 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 Ele não conseguia subir no pincel Isso é uma primeira palhaçada O cara deu a mão aí no motorista Pra ele subir Isso é uma primeira palhaçada Vai, vai, vai Palhaçada Aí vai dar Aí vai dar Vai dar Vai dar Vai, vai dar Essa é a segunda palhação Vai voar Vai mudar Vai dar Rā 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.